A pergunta que não quer calar, eu preciso falar inglês para fazer relações internacionais? Mano, se você também tem essa dúvida, já cola com nós, porque hoje eu vou te dizer se você precisa ser fluente para fazer o curso de real aqui na UNB. Fala galera, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai continuar falando sobre o curso de relações internacionais aqui na UNB. A galera no último vídeo, se você não assistiu ainda, já corre lá para assistir, que eu falei sobre a carreira internacional nesse curso, se é possível fazer carreira internacional. No início do vídeo eu falei sobre a Uniconect, a parceria que a gente está fazendo aqui. A galera ficou muito curiosa e me mandou alguns comentários no Instagram e tudo, perguntando, pô, como é que funciona e tudo, só que a galera está meio com medo, assim, né? É uma parada meio diferente, o pessoal está meio com medo de, porra, esse negócio dessa mentoria aí, eu não tenho certeza, será que isso dá certo mesmo? Então eu conversei com a galera lá da Uniconect e falei, mano, ó, a galera está apilhada, a galera está achando massa, mas está todo mundo meio com medo dessa mentoria, porque ninguém nunca ouviu falar. Então, R$20,00 é um valor bom, mas, pô, tem como rolar um descontinho mais maneiro, não? Porque, porra, eu estou acostumado com isso. Eu também, sei lá, eu fico meio com medo, assim, quando eu não conheço uma parada. E, mano, para fechar com chave de ouro, eles decidiram abrir um desconto mais top do que o top que a gente já estava fazendo. Como eu disse no último vídeo, é uma mentoria, você, aluno que está em dúvida e quer fazer o curso de Relações Internacionais, pode fazer com alguém que já está aqui. Então, uma pessoa que já está de um Itamaraty, que já conhece o curso, já conhece a grade do curso, os professores, pode te dizer se os professores são legais, se não são, como é que tudo funciona. E melhor, mano, se você não é daqui, pode te falar como é a cidade, como faz para alugar uma casa, talvez, como faz para desenrolar as coisas. Tudo que você quiser saber, o mentor pode te ajudar. E a gente estava fazendo o valor de 20 reais uma mentoria pelo WhatsApp. Um dia inteiro trocando ideia pelo WhatsApp por apenas 20 reais. Essa promoção vai ficar no ar durante esses 7 dias. Do lançamento desse vídeo até o lançamento do próximo vídeo. Então, se você está curioso e quer tirar suas dúvidas de uma vez por todas, corre lá no Uniconecta, porque a mentoria por WhatsApp vai sair por apenas 10 reais, mano. Sério, é dinheiro de pinga. Isso é dinheiro, não paga um lanche, um x tudo na sua cidade que eu sei por 10 contos, mano. Você vai poder tirar todas as suas dúvidas. Ah, mano, mas eu quero a mentoria por vídeo. Você tinha falado do negócio de vídeo, que é mais da hora. Vídeo chamada, eu já troco logo ideia com o cara tete-a-tete para ver se ele existe mesmo. Eu quero assim. Antes o valor estava de 30 reais. A gente vai fazer também pela metade do preço e vai ficar por 15 reais. Mano, é uma promoção assim de, porra, de cair o cu da bunda. Na moral, vou ser sincero contigo, é uma promoção de fazer cair o cu da bunda. Então, corre lá e aproveita. Agora vamos para o vídeo, vamos para a grande questão. Preciso ou não preciso falar em inglês para fazer relações internacionais? A resposta principal é sim. Já vou falar logo de cara. É sim, mano. É sim. Eu não vou ficar enrolando até dar 8 minutos de vídeo. Eu vou falar. É sim. Você precisa falar em inglês para fazer esse curso. Ah, mano, mas eu fiz pelo Enem e não tinha nenhum pré-requisito. Eu entrei no guia de estudante e não tinha nada disso que você está falando. Então, não é um pré-requisito para você entrar no curso. Assim como, sei lá, um curso de arquitetura. Você tem que fazer lá a prova específica da arquitetura, música. Você tem que saber tocar o bagulho minimamente para entrar. No curso tem três grandes coisas que vão te atrapalhar muito se você não souber falar inglês. E a primeira delas, mano, é a mais, assim, eu acho que é a mais chata. Porque durante o curso, como eu falei no último vídeo, o curso é muito teórico. Então, você vai ter que ler muito texto. Vai ter que ler muita coisa, muita teoria, muitas ideias de autores de vários anos do mundo para conseguir entender um pouco mais sobre o que são as relações internacionais. Se você for ler um autor, tipo, sei lá, um Maquiavel da vida, um Robbins, um Montesquieu, essa galera, mano, já tem tradução. Então, os textos são mais simples. Só que de relações internacionais, quando você for aprender sobre as teorias das relações internacionais, quando você for ver coisas específicas demais, a maioria dos autores são americanos ou europeus. Fora que a academia, ela é toda feita em inglês. E como esse é um campo de estudo novo no Brasil, logo a maioria dos textos vão estar em inglês. E olha, eu vou te ser bem sincero, eu bati muita cabeça para ler esses textos. Eu, por exemplo, entrei no curso já com inglês intermediário, fiz um cursinho de inglês antes de entrar para cá, até que eu tive uma oportunidade boa, desenvolvi meu inglês, claro. Fluência, não temos. Avançado, nós botamos no currículo ali, mais ou menos. Só que, mano, para você sentar para ler os textos técnicos, é muito complicado. Então, se você não sabe nada, cara, vou te ser sincero, vai bater cabeça. Vai bater muita cabeça, vai ser muito difícil. Aí você pode pensar, pô, mas, pô, já me esforcei até aqui, passar no vestibular também é difícil pra caralho, eu conseguir, claro que eu vou desenrolar. Realmente, você vai, mano. Eu sempre pensei assim também, e eu vou te ser sincero. Teve situações de eu sentar na minha cama e chorar sobre as páginas porque eu não estava entendendo o que estava escrito. Então, assim, eu não estou aqui para falar, é para sentir pena de mim, não. Eu desenrolei no final das contas. Só que, mano, dói. Dói porque é ruim você pegar um texto e você não entender o que está escrito. E na outra semana o professor vai estar te cobrando um trabalho, vai estar te cobrando uma prova, no qual você vai precisar falar sobre aquele texto e você não vai ter conseguido absorver. E quando você for trocar ideia com seus amigos que leem inglês fluentemente, motherfucker, please, você vai estar pensando, cara, será que esse texto que ele lê é o mesmo que o meu? Então, primeira coisa de tudo, você tem que ter essa noção. Se o seu inglês é intermediário, seu inglês é aquela coisa mais ou menos, meio que básico para intermediário, você ainda consegue fazer umas leituras, aos poucos você vai desenvolvendo. Porque foi assim que eu entrei, bem intermediário mesmo, fui fazendo as leituras, fui me acostumando, tanto que hoje eu consigo ler muito por conta dessas dificuldades que fui tendo. Eu fui aprendendo a ler bastante. O segundo grande aspecto que eu falei dos três é o que eu falei no último vídeo, a coisa de construir uma carreira internacional. Se você quer construir uma carreira internacional, necessariamente você tem que saber falar inglês, em qualquer profissão que você esteja. No último vídeo eu comentei sobre isso e fica muito claro agora nesse quesito. Se você quer fazer, sei lá, engenharia, se você quer fazer licenciatura, se você quer fazer qualquer coisa, administração, se você quer sair do país, quer levar a sua carreira para fora do país, você tem que falar inglês, porque o inglês é a base da comunicação no mundo todo. Eu não estou contando nenhuma novidade aqui, todo mundo já sabe disso. Mas em relações internacionais isso ainda fica mais forte, porque... Na verdade não, mano. O inglês, assim, tanto em relações internacionais como em qualquer outro curso, você vai precisar dele porque é a base da linguagem em todos os países. Então, se você vai trabalhar, sei lá, na ONU, no Banco Mundial, FMI, essas paradas tudo, qualquer coisa do tipo, você vai precisar falar inglês. E detalhe, por mais que você não vá para outro país, mas você fique no país atuando com pessoas de fora, a língua principal que você vai ter que falar vai ser o inglês. Então, é meio que básico. Tudo básico. Inglês tem que existir. Ah, mas eu nunca fiz curso de inglês na minha vida, eu não sei nada. Faz um corre. Vai ter que começar uma correria aí, nem que seja ali o Duolingo, começar ali bem na base ali para começar a pegar umas coisinhas. Claro, hoje em dia a gente acaba tendo esse acesso por conta de séries, a gente assiste séries o dia todo, faz ou sei o quê. Tudo que está em inglês a gente acaba se acostumando. Mas você vai precisar dar uma forçadinha ali para sair do lugar, porque o curso vai te demandar isso. Então, por exemplo, você vai trabalhar, vamos supor, numa ONU da vida aqui, estagiando, igual eu falei no último vídeo. Você vai precisar dominar o inglês, porque a maioria dos documentos vão estar em inglês. Eu mesmo já tive várias oportunidades, acho que eu ia ganhar bem. Muito legal, que eu não fui porque eu não tenho tanta segurança no inglês. Hoje em dia eu diria que o meu inglês está ali perto do avançado, mas eu ainda não estou seguro, sabe? Quando você ainda mete um... I like to be, to be fluently. Aí você fica meio assim, né, mano? Ah, e o último ponto, assim, não é o menos nem o mais importante, mas a UNB em específico, o curso de Relações Internacionais da UNB, demanda que o aluno tenha o inglês. Então, ao final do curso, você vai precisar fazer, comprovar a sua proficiência. Então, você pode fazer algum teste, você pode comprovar que você fez algum curso, mas eu acho que, se eu não me engano, você tem que ter pelo menos o inglês intermediário para você conseguir formar. Ou seja, fugir não tem jeito. Você vai precisar saber inglês de alguma forma. Na verdade, na UNB você precisa de duas línguas, duas línguas estrangeiras para formar em Relações Internacionais, sendo uma o inglês e a outra de sua preferência. Francês, espanhol, árabe, o que você quiser falar. Só que, claro, também o pessoal mete meio que banca, né? Antes de eu entrar pra cá, eu ficava lendo sobre isso, com a caraca, que pica, todo mundo que sair vai sair fluente em duas línguas, é muito foda, a UNB vai me dar altos cursos de língua? Não, não vai. Esse é o ponto. Não existe isso aqui, não é assim. Existe o UNB de idiomas? Existe, é um curso que existe aqui dentro. Mas é aquilo, né? Qualidade, bem... Cada um tem sua opinião, não vou entrar nesse mérito nesse vídeo. Alguns fazem por fora, outros aprendem sozinhos. Existem algumas matérias que são mais inglês técnico, básico ali, mas nada que... Você vai falar, porra, a UNB vai me dar um curso muito pico, eu vou sair de lá fluente. Isso não existe. Então, assim, eu não tenho muito mais o que ficar dizendo nesse vídeo, porque é basicamente isso que você precisa saber, falar inglês ou não no curso. Se alguma coisa não ficar muito clara, me segue lá no Instagram, pode me mandar direct lá. Pode também usar a promoção, a grande promoção do Uniconecta, 10 reais, não vou ser sincero, não vale um lanche. Lanche pra você conhecer, ver se vale a pena, né? Dar uma moral pros caras, falar, pô, vou ver qual é essa mentoria ali, conhecer a galerinha da UNB, ver como é que funciona o curso. Pode ser uma ótima oportunidade. E deixe nos comentários, eu quero saber de vocês, o que vocês esperam do curso de Relações Internacionais. Eu acho que assim, quando vocês que querem fazer o curso, ou que já ouviram falar, o que vocês esperam? O que vocês acham? Qual é a visão de vocês estando na época que vocês estão? Pra vestibular, ensino médio, ensino fundamental, onde você estiver. O que você espera desse curso? O que você acha dele? Deixe nos comentários. Não esquece de dar o likezinho pra dar aquela moral e já cola com nós. Cola com nós que é sucesso!